...com que eu vi. Nenhum, você é... Homem-Nimiga! Quem é ela? É a Ilulu. Ela é da ala mais radical da facção do caos. Ela simplesmente ama a destruição. Eu aposto que ela seguiu a Toru até... Viu só o que eu disse? Ela tá querendo destruir o mundo todo. Bom, eu sei que a Toru vai dar um jeito nela. Kobayashi, a força da Ilulu é quase igual pra força da Toru. Se elas se enfrentarem pra valer, a região inteira vai pelos ares. Ela também vai dar um jeito nisso. Acredita tanto assim na força da Toru? Olha, tudo que eu posso fazer é acreditar. Então eu acredito. Não há espaço pra destruição nesse mundo. Do que você tá falando? Eu sou da facção do caos. Obedeça ou eu vou te mandar de volta na base da porrada. Se você quer lutar, eu aceito com prazer. Eu sou da facção do caos. 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 Eu sou da facção do caos.